Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Então aqui eu vou conhecer a cidade de Cesc Budejovice, eu acho, que esse é o nome. Pelo menos eu tenho certeza que é assim que não se pronuncia. E daí que eu vim para essa cidade por dois motivos. O primeiro é que é uma cidade histórica, tem um centro bonito e tal, uma praça bonita aqui só, pelo que eu li. E o segundo motivo, que na verdade é o mais forte, talvez vocês adivinhem pelo nome dela em alemão. Em alemão, Cesc Budejovice se chama Budweiser. Conseguiram pegar aí o link? Pois é galera, Budweiser. Então aqui tem a fábrica e eu vou lá dar um rolé pela fábrica, tem um tour e tal, degustação de cerveja. Vamos lá menina. Até aqui ela já. Budweiser Budvar. Todo dia às duas horas, segunda a domingo. Duas horas, segunda a domingo. Vamos lá. Vamos lá ver a nosso artitação. Vamos lá visitar o meu house. Vamos lá ver lá nos salinas. Vamos lá ver a nossa econômica. Para a base de fermentação. Vamos explicar tudo depois. Vamos lá visitar a lágras. E o final nosso bautista. Então, como nós misturamos o bebê? Primeiro, nós misturamos o bebê. É necessário misturar o bebê com água, então é germinado, então é dried, e finalmente é misturado. E há três etapas. A primeira é chamada de mesho, a segunda é chamada de filtramento, e a última é chamada de boiling. Aqui nós usamos esses especial nomes, porque na nossa casa não há álcool, só há açúcar. A final é a líquida, açúcar e água. Então não há bebê, não há álcool, então não podemos usar bebê ou bebê. Olha a fábrica! Olha a fábrica! A fábrica! A fábrica! É a fábrica em 1895, então, nesse dia, nós usamos, como você pode ver, as você pode ver, estilhas, nós chamamos de tainha, não das barras. Você pode ver que esse bairro é um pouco alto, é bom, porque esse bairro não é filtrado e não é pasturado. Nós podemos dizer que ele é muito saudável, mas, claro, ele tem álcool. E daí que o tour acabou, ele basicamente te mostra todo o processo para fazer a cerveja, né? Só que a Budweiser, aquela marca de cerveja que a gente conhece, ué, pelo menos eu conheço, não sei se você conhece, ela, na verdade, é americana. E daí que ela foi copiada na cara dura por um americano turista que veio pra cá e ela foi patenteada e tal, isso seis séculos depois da cerveja original Budweiser ser criada aqui. E não sei se vocês sabem, mas a República Tcheca tá sempre no topo da lista de países que tomam mais cerveja do mundo. E outro tipo de cerveja que também foi criado aqui foi a Pilsen. Isso foi criado na cidade de Pilsen. Por isso que o nome dela é Pilsen, acho que deu pra entender isso, né? E daí que eu não vou visitar essa cidade porque ela fica meio longe, mas vamos aqui, Budweiser. Então foi bacana, agora eu vou pro centro da cidade continuar a conhecer aqui Budweiser. E aí 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 Eu gostei muito da praça Achei a praça principal ali muito bonita. E esse foi o dia de hoje, deixa o seu joinha aí no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se por algum motivo você ainda não é inscrito, porque eu tô fazendo um mochilão sem data de fim já há oito meses e meio e estou na parte da Europa, Leste Europeu, Lado B E Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários que eu respondo o mais rápido possível Me segue no Instagram pra você acompanhar essa viagem ainda mais ao vivo porque eu tô postando coisa todo dia e mais atualizada E é isso aí Amanhã eu vou pra uma day trip de Sesc Budweiser pra Sesc Krumlov Então Partiu!